Isso é inevitável, né, assim, de essa pergunta, mas assim, eu tô muito focado, assim, eu vim com foco pra fazer esse jogo contra Guiné e contra Senegal, né, eu não posso falar do si, né, eu tô muito concentrado, quero fazer aí, quero ajudar muito a seleção brasileira, né, nesse jogo contra Senegal, o presidente, ele vai saber o que fazer, né, ele tá sabendo o que fazer, então agora eu, vamos fazer esse jogo, vamos, eu quero concentração 100% no meu trabalho aqui dentro.